Oi, eu sou o Paulo Henrique. Me chamo Paulo Walter. Eu sou o Paulo Paulo. Ei, eu sou o Paulo Vitor. São Paulo, São Paulo. Nós somos os Power Rangers. E juntos, compaderemos a dinastia dos Enzo. Enzo Gabriel se apresentando. Seu nome é Enzo? O meu também. E o meu, cavaleiros. E o meu também. Pelas barbas do profeta, que coincidência. Todos aqui são Enzo com um, hein? Claro, é o correto. Obviamente, minha senhorita. E-N-Z-O. Enzo. O meu Enzo é com H. Enzo. É o quê? Saia já de nossa presença. Você não é bem-vindo, Enzo com H. Que absurdo. Seus pais devem ser presos. Todo Enzo é bem-vindo aqui. Independente se tem H ou não. Agora entrem e assistam o tutorial da vilania. Latim Pensamentos. Ampli tornará o Tui Vox voz. Ah, acabou de estragar esse nome. Quando usado por um rato normal, Pig, o Pensampli Vox oferece o dom da fala. Acesso direto a seus pensamentos. Ligar. Após todo o tutorial... Red, yellow, blue, pink e black descartados, pois são as cores de espalhos. Verde e branco também. Só pra garantir. Vai que aparecem mais deles. Que tal o vermelho sangue? Só vilões loucos usam. E não somos. Roxo? Essa cor tem a ver com veneno. Nós somos a cura. Dark blue. Pode até ser, afinal, somos todos Enzo com E. Temos sangue azul. Ei! Nem todos. Hum... A gente vai costurar o uniforme? Igual os super-heróis fazem? Claro que não. Vamos mandar fazer. O que acham desses detalhes de prata? Fabuloso. Ah, eu apreciei. Vai ser assim, coladinho, pra valorizar. Lembrando, nada de capas. Alguns dias depois... Enzo Gabriel. Enzo Lucas. Enzo Valentino. Enzo com H. Enzo alguma coisa. Esquadrão de Luiz Enzo. Prontos para adotar os fãs. Por que vocês parecem um grupo de K-pop que não deu certo? Se fôssemos um boy group coreano, ofuscaríamos até o B2S. Aham, claro. Cale a boca. Isso é um sequestro, não bate-papo entre amigos. Espera. Você tá comendo pipoca? Será que a gente deveria usar Luiz de massa pra essa luta? Não vai dar. O Enzo H. não comprou farinha. Aliás, quando ele vai se tocar que o H dele é inadmissível? Então, Enzo. Isso aqui é ou não é um sequestro? Por ora, não. Posso ir embora, então? É claro que não. Então é um sequestro. Mas acho que deveriam ter me amarrado. Por quê? Nós somos cavaleiros. Por isso. Mas a gente não é bom nisso. Alguém vai atrás dela! Será que os Enzos terão condicionamento físico o suficiente para alcançar a Jenny é um gênio? A missão deles é ruir o império dos Enzos Seu coração sabe que os ricos sempre saem ilesos Qualquer um pode os motivar Não será a falsa meritocracia que os ajudará Vão, vão, Power Rangers Os papistas, Power Rangers Dá um like, chefia!